Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo são 8 horas da manhã agora, aproveitei sair porque agora cedo ainda está fresquinho, já está quente mas está mais fresquinho do que já começa depois das 10 horas da manhã tem feito 30, 31 graus, então está bem calor aqui em Belmonte esse verão aqui promete que vai ser bem quente eu não ligo muito, mas como eu estou um pouco destreinada, falei vou agora cedinho caminhar e vou aproveitar e fazer um videozinho para eles aqui de outras regiões que eu ainda não filmei aqui em Belmonte bom, aqui nós já viemos no parque do Chafariz, acho que é o nome dessa região aqui já passei aqui com vocês, até falei que ia sentar aqui para fazer um vídeo dos fatos sobre mim mas acho que não vou fazer agora não, até eu estava pensando em vez de eu sentar e fazer esse vídeo e falando os fatos sobre mim e caminhando também que eu acho que é uma opção até para eu não ficar parada na frente da câmera aqui e vocês olhando para a minha cara, mas aí eu posso, vou pensar como é que eu vou fazer se eu vou fazer sentado lá em casa mesmo, se eu vou falando e caminhando junto com vocês minha rinite ainda está atacada, estou ainda passando colírio para os olhos que ainda parei de passar, coçou de novo, aí voltei a passar de novo estou tomando ainda uns antialérgicos durante o dia porque realmente está complicado aqui o negócio da rinite mas também isso aí é fazer o que? Faz parte e vou agora filmar, estou aqui, eu falo com vocês e fico olhando as imagens aqui que é fantástico gente, esse visual que tem aqui Belmonte os arredores de Belmonte é uma coisa assim inebriante mesmo de natureza então agora nós vamos dar uma volta aqui perto, vou ver se eu vou até lá o parque do Machorro de novo se eu conseguir, porque daqui até lá dá uns 15, 20 minutinhos depois tem para voltar também mas vou tentar ir lá e vou filmando para vocês então bora lá conhecer um pouquinho mais de Belmonte comigo, vamos? olha, outro dia nós descemos por ali, até mostrei ali embaixo para vocês o parquinho de... não é parque, eu mostrei ali a Academia ao Ar Livre para vocês e agora a gente vai descer, descer por aqui, por essa escada aqui, ó eu quero ir ali naquela outra ruazinha também e mostrar aqui esse lado da vista aqui, olha isso gente, que coisa mais fantástica vou ampliar um pouquinho mais a visão, peraí olha gente, que coisa mais maravilhosa, ó vou descer ali naquela ruazinha, até um pedaço, depois eu volto aqui, olha é muito gostoso aqui, viu bom, eu sou apaixonada por lugares tranquilos, né teve uma senhora que falou que não se adaptaria aqui, que ela teria tédia é, cada um tem um gosto, né gente, tem que respeitar e cada pessoa tem uma vontade, para isso tem cidades grandes e cidades pequenas, né cada pessoa se adapta melhor aí numa... num tipo, num estilo de vida, né eu por mim ainda moraria numa chacra moraria numa chacra tranquilamente, viu olha gente, que coisa mais linda escutar o canto dos pássaros que aqui não dá para vocês verem, mas ali no castelo, ó está cheio de passarinho voando e cantando a gente vê as borboletas ai, é muita paz, viu paz nesse meio desse mundo caótico que a gente está vivendo você abre a internet, escuta a televisão, só notícia ruim, tá louco pode me chamar de alienada, mas quando eu puder fugir desse tipo de estresse eu vou fugir, viu tomo meu vinhozinho mesmo porque eu não tenho muito para fazer, né a não ser cuidar da minha vida porque se a gente for viver em função de notícia ruim você não vive, né olha, aqui também tem uma rua que dá para caminhar mas só que como ela é muito íngreme se eu descer ela agora eu não vou conseguir até o machorro porque tem muito, tem muito para lá ainda então eu vou fazer o que? olha gente, que coisa mais gostosa eu vou até aqui essa sombrinha aqui mostrar para vocês essa parte aqui outro dia eu vou tudo para lá e vou vou ver onde que sai porque lá já fui até lá embaixo mas eu não sei onde que sai se eu contornar, sabe então eu vou até aqui filmo mostrando para vocês aqui essa parte que dá para a gente caminhar e volto aqui e vou lá no machorro ver se eu entro lá e mostro lá dentro para vocês aqui tem um caminho que acho que vai em alguma casa aqui tem um portãozinho ali, ó deve ser alguma chacrinha alguma coisa em Belmonte tem bastante, né esse mirante aqui, gente é muito gostoso, viu olha essas florzinhas que dá no meio do caminho, gente que coisa mais rica demais, né de lindo olha isso lindo, lindo, lindo lindo e gostoso, né aqui a academiazinha que eu mostrei para vocês no outro vídeo quem não viu ainda eu tenho uma playlist aqui só de Belmonte, tá no final do vídeo eu sempre deixo o card aqui dos últimos vídeos deixo o card também aqui o link para a playlist aí você pode assistir os outros vídeos que eu fiz quem está chegando agora no canal também que não viu ainda os vídeos anteriores já filmei bastante de Belmonte aqui olha isso, gente que coisa mais gostosa tem biquinha de água ali, ó um banquinho para sentar aqui vou sentar agora que estou caminhando mas essa sombrinha aqui está convidativa bom, aqui nós já passamos também no outro vídeo eu vou desligar então agora que é o caminho até o Machorro e ligo lá de novo tá legal? para não filmar mesmo o local que eu tenho passado aí eu filmo mais para baixo, tá? então cheguei aqui gente, ó nós vamos entrar de novo aqui no Parque do Machorro e vamos caminhar um pouquinho mais lá para frente porque aquele dia eu vim mas só entrei em pedacinho aqui, né? então hoje vamos dar uma andada aqui e explorar um pouco mais para lá ó, tem um caminho que vai por aqui por baixo mas eu vou por aqui, ó que foi onde eu entrei aquele dia e vou ver onde que dá ali, tá? bom, eu adoro silêncio, né gente? que eu acho que o silêncio faz você ter uma introspecção tão grande refletir as coisas, né? ai, olha isso que belezinha tudo floridinho minha rinite adora ai gente, olha eu não desejo para ninguém ter isso, viu? só quem tem sabe que horrível que é todo mundo ainda meio que dormindo, né? ai eu vim até aqui, né? aquele dia, ó no último vídeo agora nós vamos subir ali ou descer aqui, ó qual caminho será que eu vou? vou pela subida ou vou pela descida, hein? hoje eu vou pela descida e outro dia eu subo essa rua aqui, ó que na verdade não vai dar para eu fazer tudo num dia, né? porque é grande aqui ó, tem muitas ruazinhas que dá para caminhar ó, aqui, ó tinha acho que uma academia aqui ao ar livre também ah, tem uma bicicletinha aqui, ó para quem quer sentar e pedalar mas andar é mais gostoso, né? eu acho que andar você pega mesmo porque ali está sol, ó e andando você vai vendo a natureza está exercitando do mesmo jeito ah, é um circuito ó, onde você vai tem uma uma partezinha para você fazer algum aparelho olha que gostoso eu acho que deve de vir, gente mais no final da tarde, né? agora é muito cedinho o pessoal sai para trabalhar e final de semana também mas como eu gosto de locais mais isolados, né? então eu prefiro sair durante semana hoje é sexta-feira de manhã mas vou postar esse vídeo acho que no domingo para vocês, tá? a minha pequenininha aqui aí olha outro aparelho ali, ó espero que não tenha animais selvagens, né? olha, gente daqui dá para ver o castelo, ó lá em cima ou seja, né? quero ver subir tudo de novo, né? na descida tudo santo ajuda, né? isso aqui, ó fazer mão trabalhar o braço ai, meu braço tá tão flácido viu, gente? pelo amor de Deus eu sei que eu tinha que fazer musculação mas puxa vida que coragem para ir para a academia fica tudo suado tudo melado ui agora aqui, ó vamos ver onde que vai sair olha, tem uma saída ali vamos tentar sair por lá para ver onde que vai aqui, TT será que é isso, TT? olha que gostoso, gente aqui, vamos ver onde que vai sair talvez depois eu volte por aqui que lá deve de sair em algum lugar também, né? vamos ver aqui onde que vai sair muito bonito aqui, viu? ai, vai sair ah, mas tá fechado aqui fechado de mato tá vendo? não dá para passar aqui muito mato fechado não tem caminho, ó tá vendo? ah, tem um caminhozinho aqui, ó vai sair numa rua ali atrás mas não vou nesse caminhozinho aqui não que acho que essa coisinha vai me cutucar vou descer por aqui aqui de novo e vou ver se eu vou até o Intermachê que é aqui do Intermachê pertinho e tem uma outra saída também do Machorro que eu acho que deve ser para lá lá para cima outro dia eu vou ó, tá vendo? tem um outro caminho aqui que deve de sair ali atrás dessas casas, ó vamos descer aqui para ver olha, eu estava lá tá vendo? vim por lá, ó e agora vamos voltar por aqui tomara que tenha saída, né? porque se não tiver saída vou ter que subir tudo de novo aqui para voltar por ali tomar cuidado porque aqui é bem descida, ó tá vendo? bem descida e pode se escorregar nesses pedregulhos aqui então vamos lá vamos descer outro dia me perguntaram se tem oferta de imóveis aqui aqui não tem muita oferta para alugar viu, gente? tem mais oferta para vender para vender tem bastante apartamentinho aqui se você é uma pessoa que quer se fixar e gosta de um local assim dá para comprar um imóvel porque para alugar tem bem poucos oi para alugar tem bem poucos imóveis eu não vi nenhum aluga-se por aí vejo comercial só, sabe? vi já vários arrenda-se mas comercial olha eu estou indo por aqui mas eu estou arriscando meu pescoço porque se não tiver saída lá vou ter que voltar tudo isso aqui e subidona aqui a pé mas há de ter né? há de sair lá para baixo em algum lugar vamos ver vamos continuar na fé vou falar em na fé só levantei e tomei um cafezinho preto só nem banho não tomei eu falei vou deixar para tomar banho na volta porque daí eu estou suada aí eu tomo um banho só porque se eu tomasse banho antes de sair eu ia tomar outra hora que eu voltasse porque a gente chega suado não vai aguentar né? ficar suado dentro de casa então eu saí sem banho eu não gosto de sair sem banho sabe? eu gosto de tomar banho de manhãzinha para sair para sair cheirosinha né? mas hoje eu falei como eu vou caminhar eu vou tomar um banho na volta olha eu vim lá por cima tá vendo? eu acho que deve ter saído aqui sim olha tem mais um o que é aquilo ali? vamos ver olha tem mais caminho aqui ainda olha que vontade de ir lá vamos ver tem caminho acho que aqui dá uma saída tá vendo? aqui dá uma saída aqui ai olha aquele de treinar braço ó isso aqui de subir e descer não tenho força nem para pegar o negócio vixe cachorro gente só mais um pedacinho aqui ó para a gente ver tá? olha esse lenço que gostoso mais caminhos aqui não dá para você que tédio porque cada dia você vai por um caminho caminhar aqui deve sair lá esse bichinho aqui deve sair lá lá onde eu estava vamos voltar por aqui outro dia eu venho e subo aqui tá vendo? ui cachorro Jesus Cristo eu gosto muito de animal sabe? olha aqui tem outro caminhozinho nossa quanto lugar para ir eu gosto muito de cachorro de bichinho mas cachorro que eu não conheço eu fico um pouco preocupada porque às vezes eles não conhecem eles acabam dando um avanço né? e aí